Hoje nós temos um convidado especial aqui conosco, eu queria chamar aqui o Eli Alana, que trouxe o João Paulo, né, rapaz, eu, toda vez que eu venho aqui em cima eu falo, né, que essa igreja leva muito a sério crescer e multiplicar, e tá multiplicando, e tá multiplicando, deve ter aí nas minhas contas pelo menos mais umas 10 grávidas aí na Cibapa, pra nascer menino, então, você toma cuidado com a água do bebedouro, porque tá pegando, tá bom? Queria chamar também o PG dos dois, o Léo e a Mauriane, o PG também, o Mário, a Michele, Marcelo Silva, cadê, queria chamar a família, cadê vocês? Uai! Cátia, Juliana e Geovane, é, a Mauriane não chegou ainda, gente, é tão bonitinho, que coisa linda, eita, que o Senhor tem abençoado demais essa igreja, no final do ano, né, Deni, nós teremos duas multiplicações, viu, gente, é de filhos e dos pequenos grupos, tá, vamos fazer uma festa, eu acho que vai dar uns, pelo menos uns 50 meninos aqui, dá pra ter na festa, só os que nasceram esse ano, Hã? Aurinha e Samuel, eu queria chamar os padrinhos, Ana Lívia e Neemias, a Ana não veio, mas o Neemias tá aqui, tá a Dodóia, a Ana, o Neemias, o Neemias vem aqui, já pra me ajudar, treino pra mim, é o que não falta, viu, gente, toda noite, né, meu bem, de duas em duas horas, pelo menos, Pessoal, eu queria pedir pra que vocês colocassem em pé novamente, por favor, põe suas mãos, por favor, aqui, para o João Paulo, né, pra que ele receba a bênção da igreja, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, repita comigo, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti, levante o seu rosto, e dê a paz, Senhor nosso Deus, eu queria te agradecer, Senhor Deus, por mais essa bênção derramada na vida do Eli e da Alana, Senhor Deus, e na vida dos seus familiares, e dos seus amigos, Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque já profetizamos na vida do João Paulo, que ele será uma bênção, Senhor Deus, ele será um filho teu, Senhor Deus, e já te apresentamos ele aqui na tua casa, Senhor Deus, como servo teu, Senhor Deus, muito obrigado pela vida dele, abençoe os seus pais, abençoe os seus amigos, Senhor Deus, para que sejam bênçãos na sua vida, para que o ajude, Senhor Deus, a crescer em sabedoria e em graça, te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem abençoado ricamente a sua família, Senhor Deus, muito obrigado por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito na vida deles, e na vida da tua igreja, Senhor Deus, muito obrigado, e é isso que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas para o João Paulo. Amém.